Bem, meus amigos, muitos me pediram para explicar sobre os temperos japoneses, só que são muitos e muitos, então eu vou ensinar a vocês a explicar somente os principais que usamos aqui no Brasil. Esse daqui muitos conhecem, que é o miso, que você encontra em lojas orientais e supermercados grandes também. E os mais usados são o akamiso, que geralmente vem num saquinho, né, escrito em vermelho, ou shiromiso, que ele vem escrito em azul. Qual a diferença dos dois? É o tempo de fermentação, quanto mais o tempo de fermentação, mais salgado. Então o akamiso, que é o vermelho, do pacote vermelho, ele é bem mais salgado que o shiromiso, que vem no pacote azul. Ele tem um tempo de fermentação bem menor. E usamos o miso para fazer o famoso misoshiro, né, que é aquela soquinha japonesa, e para temperar também. Carnes, peixes, legumes também, e é um dos temperos mais utilizados no Japão. Temos o dashi do peixe bonito, né, que seria o peixe bonito desidratado, eles fazem o pozinho dele. E que muitos chamam de hondashi, só que o hondashi é um tipo de uma marca do dashi do peixe bonito. É como se fosse a marca Cândida, que chamamos de Cândida toda água sanitária, né, mas não é. A Cândida seria somente o nome de uma marca de água sanitária. E uma dica, de vez de comprar aquele pacotinho que vem envelopinhos dentro, que acho que vem em torno de seis pacotinhos, né, é bom comprar o de meio quilo, que o custo-benefício é bem maior, ele sai bem mais em conta. E o famoso mirim, que a maioria do pessoal me pergunta o que é, né, o mirim é simplesmente um saquê, né, ele tem um teor alcoólico, só que ele é adocicado. Ele é muito utilizado para tirar o odor do peixe em uma receita e para dar brilho na comida. É por isso que tem o açúcar. É utilizado em refogados, sopas e em vários outros tipos de receitas. O saquê seco culinário, ele tem o mesmo teor alcoólico do mirim, de 14%, e é bem utilizado também para dar o sabor na sua receita. E no caso de você não ter esse saquê culinário, você pode utilizar a cachaça no lugar dele. Bom, esse daqui eu acho que a maioria conhece, que é o molho de soja shoyu, né. Utilizamos o shoyu praticamente quase todas as receitas japonesas, né, para dar aquela cor e o sabor. E hoje em dia existem vários tipos de marcas, vários tipos de shoyu também, desde o mais salgado até o light. Para cada tipo de receita existe um shoyu, geralmente eu uso o Sakura, da marca Sakura, o normal, né, para refogados e sopas, porque ele é bem salgadinho. E para sushi e sashimi, eu recomendo o da Kikoman, que ele é bem suave, mesmo é bem diferenciado das outras marcas. E agora temos o wasabi também, que a maioria das pessoas que comem comida japonesa, que gostam da comida japonesa, conhecem, que é aquela pimentinha verde. E o verdadeiro wasabi, ele é uma raiz, é uma planta, né, que temos que descascar e ralar. Só encontramos no Japão e também aqui no Brasil tem somente um local que faz o plantio dessa raiz. E o que encontramos em pasta ou em pó, né, igual esse daqui que eu compro de 1kg, não é verdadeiro. Eles são industrializados com sabor e a picância do wasabi, mas não são o verdadeiro wasabi. Agora, qual a diferença desse daqui que vende em bastãozinho, né, em pasta, e o em pó? Esse daqui em pó, ele é bem mais fraco que esse daqui. Esse daqui tem acho que 3 ou 4 tipos de ardência, né, e tem o globo, a marca globo, que ela é bem ardida. E uma curiosidade do wasabi, quando você come sashimi ou sushi com peixe cru, é bom comer o wasabi porque ele mata toda a bactéria por onde ele passar. E se você gosta de um lamen e de um gyoza e gosta de uma picância nele, você tem que ter esse daqui. Essa pimenta é chamada layu. Isso aqui você encontra em lojas orientais, é muito difícil você encontrar em supermercados grandes, né, somente em lojas orientais, é muito boa. Esse molhinho aqui também utilizamos muito, que é o molho de ostra. Esse daqui você encontra em lojas orientais, alguns supermercados grandes hoje em dia, né, e não pode faltar. E utilizamos muito molho de ostras em refogados. E se você gosta de sushi e temaki, esse é o molho mais utilizado para acompanhar, o famoso tare. E uma curiosidade, o significado de tare significa molho. Então geralmente quando você vai em algum local, um restaurante, você pede o molho tare, na verdade você está pedindo, me traga o molho molho, porque o tare já significa molho. E agora vamos falar sobre as algas, as algas desidratadas, que são muito utilizadas na culinária japonesa. Esse aqui é o katsubushi, muito utilizado no okonomiyaki, né, que é aquela panqueca salgada japonesa que é feita, e colocamos esse katsubushi por cima, né. Aí parece que ele está vivo, porque ele começa a se mexer. Mas é por causa da temperatura que é elevada, né, ele vai para cima, e parece que essas algas estão vivas, mas não estão. Podemos deixar de molho também água, e a água podemos utilizar para fazer o tempero, utilizar para sopas e refogados. Esse é muito utilizado também, deixamos de molho nessa alga combo, ele tem vários tipos, vários tamanhos também, cortamos um pedaço, deixamos de molho, e utilizamos a água desse molho para temperar os nossos caldos e refogados. E a própria alga podemos utilizar na própria receita também, que é muito gostosa, depois de hidratada. Esse é o akame também, nós encontramos ele desidratado, e também in natura, que é muito gostoso, ele já vem temperadinho, e você pode comer com arroz, ou como acompanhamento de qualquer tipo de receita. E o modo de utilizá-lo é a mesma coisa, deixar de molho, e podemos utilizar a água, né, o caldo em alguma receita, e essa alga aqui, podemos pegar e juntar na salada, qualquer tipo de salada, e fica muito bom. Bom, meus amigos, espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado muitas pessoas, né, a tirar as suas dúvidas, e a conhecer um pouco da culinária japonesa. Um forte abraço, até o próximo vídeo.